Olá a todos! Nesse vídeo vamos entender mais detalhadamente como funcionam os nodes de interpolação linear, os Lerps. A breve versão de Linear Interpolation é uma ferramenta poderosa em Blueprints que nos permite criar transições suaves entre dois valores ao longo do tempo, especialmente valores dinâmicos. Vamos entender. Você pode encontrar todos esses nodes simplesmente digitando Lerp. Você os encontrará na seção de matemática. Um para float, dois para cor, um para vetor, um para rotator e um para transform. Você encontrará uma coisa em comum em todos eles. Eles têm um alfa. Funciona assim. O alfa vai controlar a mistura dos dois inputs. Ele que determina em qual ponto entre os dois valores a interpolação será realizada. É uma mistura que funciona como uma porcentagem, onde quando o alfa for 0, ele nos dará 100% do valor inicial A e 0% do valor final B, resultando no valor inicial. E quando o alfa for 1, o output nos dará 100% do valor final B e 0% do valor inicial A, resultando no valor final. Dentro desse intervalo de 0 a 1, teremos uma combinação dos dois valores, proporcional ao valor do alfa. Normalmente, o valor do alfa do Lerp está restrito ao intervalo entre 0 e 1. Mas é possível extrapolar o valor do alfa para além desses limites, obtendo resultados que estão fora do intervalo entre os valores inicial e final. Pode ser útil, porém é bom ter um cuidado, pois a extrapolação pode levar a resultados inesperados e difíceis de controlar. Vamos fazer alguns exemplos práticos. Primeiro com cores. Por exemplo, tenho essa cena aqui, e está cheio de point lights. Vamos fazer com que essas luzes fiquem alternando entre duas cores, como se estivessem em alerta de emergência. Aqui estão todas elas no Outliner. Vamos aqui no Level Blueprint e criar rapidamente. Posso pegar a referência de todos os point lights com Get All Actors of Class. Selecionar Point Light. E utilizar o For Each Loop para a lógica ser executada em todos os point lights do level. Agora é só buscar pela função Satellite Color. Para a cor, vou buscar por Lerp para alterar entre duas cores. Primeiro no A, vou escolher um verde. E para o B, vou escolher vermelho. Para controlar o Alpha e para acionar as funções em Loop, vou utilizar uma Timeline. A Timeline é a melhor forma que temos para controlar o Alpha de um Lerp, porque podemos controlar a duração e a curva da forma que quiser. O que permite fazer animações bem personalizadas. Por exemplo, vou entrar na Timeline e adicionar um Flood Track. Vou nomear de Alpha e colocar a duração em 1 segundo. Também vou selecionar para reproduzir no começo do jogo e em Loop. Aqui na linha do tempo, vou criar três pontos chaves, segurando Shift e clicando. A primeira no tempo 0 com o valor 0. A segunda no meio, tempo 0.5 com o valor de 1. E o terceiro no final, tempo 1, valor 0. Para suavizar a curva, vou selecionar as pontos chaves, clicar com o botão direito e definir para Auto. Com o começo e o fim no mesmo valor, fazemos um Loop perfeito. Agora é só conectar o Alpha. Dessa forma, desde o começo do jogo e como está em Loop durante todo o tempo, a Timeline irá acionar essas funções. Ao mesmo tempo, a Timeline estará enviando essa informação do Alpha com uma onda de 0 a 1. Vamos ver. Certinho fica esse efeito de luzes de emergência. Para mudar a cor, é só selecionar no Lerp. Poderíamos atingir este mesmo efeito se utilizássemos a track de cor da Timeline ao invés do Lerp. Porém, a grande vantagem do Lerp é que temos esses inputs aqui para animar valores que são dinâmicos. Vamos entender. Por exemplo, estamos alternando as cores de todas as luzes para essas que definimos. E se quiséssemos manter a cor original da luz atual e mesclarmos ela com o vermelho de emergência? Algumas são azuis, outras podem ser brancas, mas todas vão se misturar com o vermelho e depois irão voltar para as cores originais. Para isso, vamos fazer alguns ajustes no código. Precisamos salvar todas as informações sobre as cores iniciais das luzes antes, para depois conseguirmos fazer voltar a cor original. Para isso, vou pegar este getAllElectorsOfClass e conectar o evento BeginPlay. No começo do jogo, eu vou guardar a referência de todos os pontilites, transformando este array em uma variável. E agora, outro ForEachLoop para podermos gravar as informações que quiser. Primeiro, vamos guardar as cores. Neste pino, podemos buscar por GetLightColor. E promover para uma variável. Vou deletar e transformar esta variável em um array. Agora, eu posso simplesmente jogar o array para o gráfico e buscar por Add. Só conectar para adicionar as cores no array. Dessa forma, no começo do jogo, irá salvar as referências de todas as luzes em um array. E em seguida, salvar as cores de todas as luzes em outro array. A ordem da lista será a mesma. Agora, eu posso vir aqui no update da timeline e utilizar o ForEachLoop na variável das luzes. E para utilizarmos a cor correspondente da luz, vou pegar a variável das cores e buscar por Get. Ele pede o index da cor. Então, é só conectar o index do ForEachLoop, pois estão na mesma ordem. Dessa forma, vai manter a cor atual e poderá mesclar com a cor que quiser, utilizando o Lerp. E no tempo e jeito que precisar, com a timeline. Vamos ver. É isso, funcionando perfeitamente. Essa segunda cor poderia ser uma variável para ser alterável dinamicamente durante o jogo. Essa é a lógica do Lerp. Se aplica a todos os outros tipos. Vamos para outro exemplo prótico do Lerp. Mover coisas. Vou aproveitar essas luzes para o exemplo e no começo do jogo, também vou guardar a informação da localização atual de todas elas. Aqui no array element, buscar por Get.EcoLocation e criar uma variável do tipo array de vetores. Só nomear. Agora, é só colocar no gráfico com Get e buscar por Add para adicionar da mesma forma que fizemos com as cores. Como falei, o princípio da lógica é o mesmo. Vou aproveitar esse ForEachLoop e buscar por SetActoLocation. Para mover de um ponto para o outro, vou utilizar o LerpVector. O primeiro ponto é o ponto atual da luz. Vou pegar a variável das localizações salvas e buscar com Get. Só conectar o A e o Index. E para o B, utilizar esse mesmo valor que já temos como referência no mundo e apenas somar a algo. Por exemplo, vou colocar apenas 50 no X, que todas as luzes irão ficar se movimentando para frente e voltando. Vou só conectar o Alpha e vamos ver. E isso, por causa da curva da Timeline, temos uma transição suave. E podemos alterar para a direção que quiser no Lerp. Essa é a grande vantagem do Lerp. Podemos fazer lógicas com valores que são dinâmicos. Tudo são números, então a mesma lógica se aplica a rotação e a escala. Façam experimentos. No decorrer das aulas veremos diversos exemplos de uso. Acompanhem. Espero que o exemplo não tenha ficado complexo. Qualquer coisa é só rever as aulas sobre Timeline, For Each Loop e Array. Vai ajudar a entender melhor. O Lerp é um Node simples, mas pode ser muito útil para fazer sistemas complexos. Por isso quis levar um tempo para ressaltar que ele é ideal para fazer lógicas com valores que são dinâmicos. Que podem mudar ao longo do tempo ou em função de outros fatores. Isso nos permite criar animações mais complexas e interativas. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu! Acompanha